O domingo deve ser bem parecido com o dia de hoje, viu? Olha só a máxima prevista para Campinas amanhã, 28 graus e à noite o termômetro pode cair para os 19. Para Limeira, a situação é essa aqui, ó, máxima de 30 graus durante a tarde e 21 durante a noite. A alta pressão é o que continua mantendo o tempo seco desse jeito. E continua firme, céu aberto, sem nuvens de chuva, até pelo menos o começo da semana que vem. Olha só, a expectativa para Valinhos amanhã, 27 graus de máxima, faz 28 na segunda-feira. E na terça, os termômetros ficam entre 18 e 25 graus. Por enquanto, como eu falei, nada de chuva. E a combinação de calor e secura favorece o aparecimento das queimadas. Então, Campinas, que está aqui, ó, está bem na divisa entre alto e estado de alerta. Chuva só no fim da semana que vem.